Salve, salve amantes da natureza! Linda manhã de domingo, hoje são 21 de agosto de 2022, agora são 9 horas e 31 minutos e quero mostrar aqui o arregaço, como a gente diz na roça, que eu fiz aqui, na coleta do bambu, cortando só no tronco, cortei só o tronco, que a fase da lua está ótima, estamos na minguante e no último mês, indicado para a coleta de bambu, então aparando no tronco, eu já consigo estar fazendo depois a terminação aqui, a limpeza dos galhos e colocando no devido lugar para fazer uma espécie de tratamento, alguma proteção para o bambu. Em pouco menos de 2 horas, eu cortei 24 ou 25 varas, todas bem maduras, como vocês podem ver aqui, tive que cortar verde só, eu acho que 3 varas, para colher essas que estão maduras, eu só precisei cortar 3 varas verdes, tem um que está enganchado ali e ele está estalando e eu não vou confiar, está enganchado ali e lá em cima, entre 2 varas que estão bem maduras, elas viram assim para os lados, as que estão maduras, o exemplo daquela ali, está uma maravilha, aquela dali eu ainda vou coletar ela, dá para subir ali na moita, lá na base dela ali e cortar ela com a cegueta, lá dentro, na base que ela cai, tem uma ali que rachou e está super madura, aquela vara que está lá, chega está amarela, aquela dali está uma beleza, também vou tentar tirar ela depois, agora eu vou parar, colhi ontem em outra moita uma quantia também razoável, também só aparei algumas, acho que umas 6 ou 7, porque o serviço que eu tenho aqui para fazer vai consumir esse bambu todo, é um serviço bem ousado, e aí amanhã eu continuo com a limpeza deles, tirando a galhada para colocar ele em seu devido lugar, para colocar uma parte, eu vou usar para fazer a armação para concreto, para colocar no tanque, o reservatório de água, conforme tem vídeo aí no canal, tem dois vídeos mostrando o processo de cavação do tanque, ele vai ficar aproximadamente entre 15 mil litros para frente, pelos cálculos assim sem exatidão, mas é acima de 15 mil litros, pelo tamanho, e esse tanque vai servir de reservatório para água, que vem da barragem, inclusive passa bem aqui por essa mangueira de uma polegada, conforme também tem vídeo aí mostrando o dia que eu coloquei, e mostrando a vazão da água, a quantidade que eu tenho aqui no recalto, aqui tem uma quantidade enorme de formiga de correição, mesmo nas minhas ferramentas, desde ontem que essas formigas rondam por aqui, essas formigas pretas aqui, chamadas de formiga de correição, elas comem insetos, são carnívoras, e tem uma mordida violenta, e é isso, bambus, varas bem grandes, elas medem, todas medem mais de 10 metros, todas, com certeza, ontem eu colhi uma, na outra moita, que, passa de 15 metros a vara, é uma vara bem madura, bem grossa também, aqui é um bambu, que eu não sei a variedade, eu peço inclusive, que, quem vier, a ver, esse vídeo, e tenha, informação, de qual variedade, é, esse bambu aqui, que me informe, eu tenho, interesse também, em produzir, bambu, em uma escala maior, bambu, estrutural, o bambu, moçô, e o, 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 dendrocalamus, asper, que, é próprio, para, construção, estrutural, claro, e eu tenho interesse, quem tiver, informações, de, venda de muda, que eu já vi na internet, mas, no mercado livre, mas fica muito caro, e eu estou, na região, norte do Tocantins, especificamente, na região, chamada de, Bico do Papagaio, na cidade de Tocantinópolis, então, quem puder ajudar, em relação a aquisição, da muda, dessas duas variedades, de bambu, que são, próprios, para estruturas, eu, agradeço, e é isso, bela manhã, de domingo, ventando bastante, céu limpo, olha, a mata, de babassual, para aquele lado, acolá, e o vento, a brisa, balançando, suas palhas, vento, gostoso, maravilhoso, e, agora, eu vou parar, e, dar uma relaxada, porque, amanhã tem mais, hoje é domingo, e eu só vim, porque, tem, a questão da, coleta, na data, nas datas, corretas, em relação, a fase da lua, e esse é o último mês, bom para a coleta, como eu já havia dito, e, tive que aproveitar, essa manhã, de domingo, para, dar esse, up, aqui, no projeto, que foi, pelo menos, cortar, no pé, depois, já fica, mais fácil, para, continuar, curta, aí, o vídeo, quem viu, até aqui, que puder compartilhar, compartilhe, que não é inscrito, no canal, se quiser se inscrever, fico muito agradecido, e, é isso, abraço a todos, e, bye.